Chegou galera, chegou o boneco de nosso aguardadíssimo Marjorie Finnegan, A Ladra do Tempo. Nosso primeiro quadrinho do Garth Ennis. O mesmo autor, The Boys, a Pro e muitos outros quadrinhos maravilhosos como Justiceiro e por aí vai. Esta HQ é incrível, com este boneco de impressão agora nós vamos aprovar, vai ser rodado já na gráfica e no máximo até o dia 15 e 20 de setembro já estará nas nossas mãos para envio aos apoiadores. Tudo no prazo, 2023 está fluindo perfeitamente, nenhum material nosso atrasou, nenhum envio atrasou, então está tudo aí em mil maravilhas. E queremos agradecer vocês apoiadores por estarem confiando e participando deste ano tão maravilhoso que inclusive estamos comemorando nosso quinto aniversário de existência. Então é isso aí, em breve Marjorie Finnegan vai estar na mão de vocês para ver aquela viagem do tempo louca com tiro, porrada e bomba no melhor estilo do Garth Ennis. E é claro, com muita coisa menor, proibido para menores de 18 anos. E claro, com a qualidade script. Ah, e não posso esquecer, né? A partir do dia 10 de setembro este material volta para o catarse numa nova chamada para que a gente possa enviar em outubro para quem perdeu a primeira campanha. E ainda com um descontaço maior inclusive do que a Amazon. E falando nisso, tem na Amazon também. Muito legal, hein galera? Muitas novidades, Garth Ennis em breve entre nós. E como sempre, qualidade script.